Olá, tudo bem? Como é que você está? Meu nome é Alfonso Silveira, sou idealizador do canal Clarinete Simples Assim, Clarinete Simples Assim, professor do Conservatório José Siqueira e professor também da banda de música Euterpe de Porto Alegre, em Portugal. Então, eu venho aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre coluna de ar, fluxo de ar, mas antes eu peço que você deixe o seu joinha, peço que você se inscreva caso não tenha feito, peço que ative o sininho, deixe seu comentário e não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, ok? Então, vamos começar aqui. O que seria esse fluxo de ar? Uma coisa é quantidade de ar, outra coisa é fluxo de ar. O fluxo de ar é o ar que sai, é a velocidade que ele sai do pulmão até seu instrumento, tá? E aí, isso pode sair com mais velocidade ou com menos velocidade. Isso vai depender do apoio que você vai exercer no seu diafragma para que façam uma compressão do pulmão para que esse ar saia com mais velocidade. Se você quiser saber mais sobre isso, tem meus vídeos de estudo de nota longa. Lá no início é só colocar a numeração 3, 4, 5, 03, 04, 05, clarinete simples assim, que vai aparecer os vídeos de estudo de nota longa, estudo de escala, entre várias outras coisas, tá? As aulas estão todas numeradas, é só você ir aí mais para baixo que você vai ver. E o que que acontece? O que eu quero mostrar aqui hoje, como é que eu vou saber se meu som está legal, se meu fluxo de ar está legal, se eu estou produzindo do jeito que eu imagino. E lembrando que o instrumento é um complemento da gente, tá? O que que acontece? Quando eu soprar... Meu ar não vem até aqui. Meu ar tem que passar por todo o tubo do instrumento e sair aqui. O que é interessante, independente se eu estou tocando uma nota toda aberta, que é o Sol, que o primeiro lugar que sair ar é nesse furinho aqui debaixo da chave do lado. Ou, quando eu toco o Mi grave. Que o ar só sai aqui por baixo. Eu tenho que lembrar que esse ar aqui, eu tenho que soprar ele até que ele saia na campana. Por que isso? Porque se a medida que eu tiver que mexer meus dedos, o ar vai ter que sair entre os furos e ele não pode ter uma quebra. Ele tem que ser sempre constante. Então, se eu toco... Eu to soprando do mesmo jeito, tá? Eu to com a mesma quantidade de ar, tá? Então, o primeiro ponto. Eu tenho que soprar meu clarinete pensando que ele tem que sair o ar aqui. Ele tem que percorrer. Tem que vir com muita velocidade e percorrer aqui. Segundo ponto. Como é que eu vou saber se meu ar tá saindo com muita velocidade? Uma vez um professor falou assim, ensinou na aula e eu achei muito interessante. Quando você soprar, por exemplo, pega a nota Fá, né? E aí você vai soprar e vai ter que sentir o ventinho aqui no seu dedo. Você não vai tampar o furo, mas vai ter que sentir o ventinho aqui. O Mi vai ter que sentir aqui nesse furo. Aí o Ré vai ter que sentir no furo. E Dó aqui no primeiro furo. O Si. Então, uma maneira legal de saber que se eu estou soprando o suficiente para sair o som do jeito que tem que ser, se eu estou jogando esse ar com muita velocidade, é sentir o ar nesses furinhos. Isso é só uma questão de percepção para você, de compreensão. E o outro é esse, de pensar o tempo inteiro a campana. Se eu vou tocar toda a escala do clarinete, eu tenho que pensar o tempo inteiro o ar, preenchendo todo o tubo e vindo até aqui. Porque assim todas as novas saem iguais. Ok? Então, esses são pontos importantes. Se você está gostando aí da dica, deixe seu likezinho aí, deixe seu comentário, ative o sininho, se inscreva, tá bom? Tenha aí também um coraçãozinho, se você quiser dar alguma ajuda para que a gente possa crescer cada vez mais, é sempre bem-vindo. E lembrando que se eu tiver o dedo muito próximo do furo, ele vai movimentar a afinação. Olha aqui. Eu não fechei ele todo. Eu vou fechar todo e sai outra nota. Então, lembre disso, desse fluxo de ar constante. Eu tenho vários vídeos falando como ter um bom som, como identificar, por que meu som não é tão legal, e entre outras coisas. Mas essa dica aqui vai te ajudar muito nesses aspectos, tá bom? Um grande abraço, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, tá bom? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. E não deixe de curtir, de compartilhar com os amigos, não deixe de deixar o seu comentário. ative o sininho e até uma próxima. Fica com Deus. Tchau, tchau.